OI BRUNO Oi Alice Você saiu sem se despedir Eu não gosto de despedidas Você tá melhor? Tô Essa massa me faz bem, né? Eu preciso falar com você Será que dá? Claro Agora eu tenho todo o tempo do mundo, né? Senta aí Sabe o que é, Bruno? Eu acho que eu sou muito impulsivo e você também Às vezes a gente não pensa direito antes de decidir as coisas Será que a gente não podia conversar melhor sobre esse negócio da campanha? Eu não sei, tentar achar o meio termo Não tenho meio termo, Alice Eu já te disse o que eu penso Eu não consigo fazer uma coisa em que eu não acredite Você acha que eu tô feliz com esse trabalho, Bruno? Claro que não Só que a gente precisa desse dinheiro É fundamental esse jogo de cintura em qualquer profissão Não dá pra ser uma radical assim Rubens Se você pensar assim, é fundo Mas eu tô fora, peço Dinheiro nenhum compra um certo tipo de coisa, sabia? Tá tudo bem Eu vou me preocupar mais com você Acho bom O problema é que eu sinto essa foto Olha Alice Vai ser melhor pra vocês se a gente não trabalhar mais junto Veja que a gente tem E aí Disse esse é o que é a música É uma coisa 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 Bom, eu chamei os senhores aqui porque eu e meus sócios chegamos a um consenso sobre o enfoque da campanha. Isso. O que a gente não pode fazer é ficar rebatendo as críticas dos adversários. A gente tem que mostrar o doutor Esmeraldino com a sua família, com seus amigos... Essa seria a primeira linha. A outra seria preservar a vida privada e explorar um pouco mais a vida pública. Entrevistando pessoas que conhecem e admiram o trabalho do deputado. Eleitores verdadeiramente apaixonados. Você entende? Coisas desse tipo. Ih, acho que isso vai ser difícil. Por quê? Bom, porque o nosso candidato, ele é um personagem polêmico, controverso. Nada que o Cheque Gordo não resolva. Olha aqui, vocês contratem umas pessoas aí pra me iludiar. Se todo mundo se recusar, chama os artistas. Tem ator que é pago pra isso, vai, pode chamar. Peraí, deputado, acho que eu não tô entendendo o senhor. O senhor tá sugerindo que a gente trabalhe com depoimentos falsos. Oh, bem-vinda à realidade, minha filha. O mundo se movimenta com isso aqui, queridinho. Olha só. Olha só, como é que é mesmo? Esmeraldino Sampaio. Esmeraldino Sampaio. Isso a gente não faz de jeito nenhum. Tá pensando o quê? Que aqui só tem ladrão e mau caráter, que nem o senhor? Olha, 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 respeito, garota. Como é que eu posso respeitar esse crápula? Mas que história é essa, crápula? Eu, você me respeita, minha filha. Sabe quem sou eu? Esmeraldino Sampaio. Peraí, peraí, vamos parar com isso. Por favor, queiram se retirar os dois do meu escritório. Eu também vou embora mesmo, porque eu não fui com a cara de vocês. Você só me mete em fria, me zenar. Desculpa, me mete esses adolescentes aí, mentidos a beijo. Você vai ser despedido. Não, não, tia, não, tia, não. Então, doutor? Ah, tudo bem. Tudo tranquilo, tudo bem. Quanto tempo de gravidez? Gravidez? Mas que gravidez? Ué, eu não tô grávida? Não, não, não tá grávida, não. Não só não tá grávida, como ainda é virgem. Virgem? Mas não é possível, doutor, eu sei que aconteceu. Quantas relações sexuais você teve? Ah, só uma. Então, isso é perfeitamente explicável. Muitas adolescentes, pela falta de experiência, acreditam ter tido uma relação completa, mas, na verdade, não tiveram, você me entende? O senhor não faz ideia da notícia maravilhosa que o senhor tá me dando. Mas e o atraso na menstruação? Olha, isso acontece por diversos motivos. Olha, mas no seu caso, eu acho que é um pouco psicológico. Não acredito.